Oi gente, tudo bem? Bora preparar essa salada de feijão fradinho maravilhosa? Já adianto que fica uma delícia! E pra fazer você só vai precisar de uma xícara de feijão fradinho. Vamos colocar ele pra cozinhar na panela mesmo e não na pressão, que é pra não perder o ponto e ele ficar mole demais. E vamos deixar cozinhando por 20 minutinhos em fogo médio com a tampa fechada. E ele vai ficar assim. Aqui eu já cortei dois tomates, duas fatias de manga, meio pimentão verde pequeno, uma cebola roxa pequena, salsinha e cebolinha a gosto. Eu usei uma manga que não tava muito madura, que é pra não ficar aquele gostão doce no meio da salada, porque eu não curto muito. Então se você for usar a manga, fica a dica. Manga meia verde. Se preferir, pode substituir por pimentão amarelo. E vamos lá montar essa salada. Já escorri toda aquela água do feijão, vou colocar aqui. Junto com todos os outros ingredientes já cortados. Se você tá gostando dessa receita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as receitas novas que eu postar aqui, ok? Não esquece de deixar o seu joinha positivo. E aí aqui eu dei uma misturada e agora vamos temperar essa salada. Espremi aqui um limão. Coloquei meia colher de sopa de sal. Aí depois você vai ajustando se for preciso. Azeite a gosto. E a pontinha da colher de páprica defumada. Esse é opcional, mas dá um sabor diferente e deixa ainda mais gostoso. Aí é só misturar bem até o tempero pegar em todos os ingredientes. E fica essa delícia, gente. Essa salada fica muito gostosa. Vale muito a pena fazer pra experimentar, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima receita. Beijos! Beijos! Beijos!